SILADO! Saudável Como vocês podem ver, hoje não é um dos dias mais ensolarados aqui em Cape Town Tá frio Tá frio, frio Música Bom dia, como vocês estão? Muito bem O que é o padrão aqui? Comprar comida do mercado, sanduíche e depois tomar café com as moças simpáticas ali do Searo Coffee Searo? Searo Coffee Como vocês estão hoje? Bom dia Eu estou bem É bom ver você Música No tempo, hoje não está jogando nada A gente decidiu ir para a praia mesmo assim Música 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 O que é isso? Acha que tá demais, né? O lance tá filmado, do rodar Legal, legal A limite Isso, Cheating Sunset Beach Eastern Fusion Depois disso a gente achou que seria uma boa ideia andar de caiaque Eu nunca fiz caiaque na vida, nem eu Tá falando que experiência não é necessária pra fazer o passeio Então tá tudo certo Esperamos que sim, estamos preparados Será que é uma boa ideia a gente fazer caiaque a primeira vez? Vai tá meio noite quando a gente voltar, né? Que é uma boa ideia, uma boa ideia Não, mas achei divertido Vamos fazer Lembra da Copa do Mundo que teve aqui? Olha o estádio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se você vier pra Cape Town, faça esse passeio de caiaque, vale muito a pena, você tem uma coisa incrível da cidade, você pode ver o pôr do sol que hoje não tá que nem ontem, mas ainda tá legal. Eu tô muito sentado a voar o drone aqui, só que o meu histórico de quebrar equipamentos não é muito bom, quer dizer, é ótimo em quebrar equipamentos, não é ótimo em salvar eles. O Russo acabou de levar o melhor tomo na história e caiu na água, tomei o tomo histórico, caiu na água pra trás com a mochila das câmeras, só isso, detalhe. Nossa, ainda bem que não estragou nada, senão ia ser um belo prejuízo. Nossa, ia ser uma bad. Passeio de caiaque é totalmente recomendável, só não caia na hora de voltar. São duas horas remando. Precisa ter experiência? Não. Talvez precisasse. Nossa, tô com frio? Tô tremendo? Não. Eu tô... Ó, se venham de calça e uma blusa. É, e se você... Pode molhar. E se você cair na água, traz outra roupa pra ser trocada. Exatamente. Porque eu não pensei em... Exatamente. Oi, se todas os meus Cane'm is Yuta, e bebe-bobben às Amitão. Vou parar enquanto ele aspirations? Ou seja, é outro. Em palavras.